Fala torcedor colorado, estamos em campo mais uma vez por aqui e para falar do próximo duelo do Inter, neste domingo às seis da tarde no Beira Rio contra o Botafogo, estamos embalados, estamos vindo de vitória contra o Goiás fora de casa e temos uma partida fundamental, dá para ganhar mais uma vez e é claro aquele vídeo tradicional onde assistir a provável escalação, os detalhes e a arbitragem, então vem comigo que é claro eu já estou lá no site, lá no nosso portal do Colorado, vamos aqui acompanhar, está aí, Internacional e Botafogo ao vivo, como assistir escalações e arbitragem, eu já vou direto para a escalação, provável escalação do Colorado com Daniel, Bustos, Vitão, Mercado e Moisés, Renê segue de fora, Gabriel, Carlos de Pena de volta de suspensão, Edenilson, Alan Patrick na frente, Vanderson e David, time comandado pelo nosso glorioso Mano Menezes, vamos para a arbitragem, arbitragem que será toda do Distrito Federal, a arbitragem será do Sávio Pereira Sampaio, auxiliado pelo Daniel Henrique da Silva e ainda o José Reinaldo Nascimento, já o VAR será de Santa Catarina, ficará por conta do Rafael Trace, acho que é isso, Trace, nominho complicado, mas vamos lá, um jogo muito importante, lembrando que o Inter está na terceira colocação com 21 pontos, está ali no G4 na cola dos líderes, em caso de 3 pontos pode até assumir a vice-liderança no final dessa rodada, então um jogo de extrema importância, e onde assistir? Você vai acompanhar o duelo através do Premier, lembrando, somente no Premier, Sport TV novamente de fora nessa rodada, tem também aqueles sites marotos que você pode acompanhar e você pode ficar ligado, e claro, também no nosso portal do Colorado, é só acessar, você tem tudo, até o jogo domingo tem muita coisa, você ficará sabendo de todas as informações por lá, certo? Então é claro, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhum momento que entrarmos em campo por aqui, deixe seu like para fortalecer aqui a nossa arquibancada, eu vou ficando por aqui, mas eu volto a qualquer momento, então é isso galera, galera, saudações coloradas!